Nunca pensei Em enganar tanto com uma mulher Como foi com você E você pensou Que poderia ir e voltar Me deixando a dispor Mais uma terra Foi bem diferente Não foi essa minha Não foi abatente Você abusou da minha convivência E ficou sem perdão Desvira com o outro Não tem cerimônia Sai com os meus amigos E eu viro vergonha Mas outra mulher Ocupou seu lugar E o Yogo virou Agora sem volta de coisa Porque eu tô na moda Isso é papo nos olhos Daqui logo de pronta Se tá fora eu venho Virei o querido Aprenda a minha lei Se é pra lá Se é pra lá Nessa sua boca Não vai obengar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Se é pra lá Se é pra lá Se é pra lá Nessa sua boca Não vai obengar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Nunca vai mandar Ocupou Que poderia ir e voltar Me deixando a dispor Mais uma dessas Foi bem diferente Não foi as amigas Não foi o batente Você arrancou Na minha cor que vem E ficou sem pedra Desfila com o outro Não tem cerimônia Sai com os meus amigos E eu viro vergonha Mas outra mulher Ocupou seu lugar E o Yogo virou Para ser volta Tem coisa Porque eu tô na moda Isso é papo nos olhos Daqui logo de pronta Se tá fora é um crime Virei um querido Aprenda minha lei Se é pra lá Se é pra lá Nessa sua boca Não vai obengar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Se é pra lá Se é pra lá Nessa sua boca Não vai obengar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Esse é o povoado Queimado é grande Mauricinho das Aquejadas Pela primeira vez aqui Obrigado meu povo Pelo carinho Daqui a pouquinho Tem que ir no ar Que o Maurão Alô Hernandes Um abraço E com o macho Me ame ou me deixe Me ame ou me deixe Me ame ou me deixe Tá doendo ou tá Mas preciso te falar Cansei de amar Sozinho Te dar Meus carinhos Só pra te lembrar Se coloca em meu nome Suas palavras Traz ao vento Não tem Sentimento Enquanto você diz que me quer O meu coração fica maluco E se é impedido Eu me diz se me quiser E vê se muda de atitude Aceite Porque Não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Me ame ou me deixe 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 Tá doendo ou tá, mas preciso te falar Cansei de amar sozinho E te dar meus carinhos Só pra te lembrar, se coloque em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimentos E quando você diz que me quer O meu coração fica maluco E se em que te duvidas Eu me diz se me quiser E vê se muda de atitude Aceite Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração E é só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Me ama ou me deixe 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 Tá doendo, tá, mas preciso te falar Tá doendo, mas eu vou falar É sucesso de Maurício das Aquejadas O nome dela é Farra na Fazenda, escuta, menino Alô Hernandes, a Fandelo Hoje tem Farra na Fazenda Eu vou ficar à toa, vai tá cheio de novinhas Meu Deus, que coisa boa Tem Farra na Fazenda Eu vou ficar à toa, vai tá cheio de novinhas Meu Deus, que coisa boa Cachaça e mulher bonita Aqui não pode faltar A cerveja tá gelada Mantei buscar de carro, mas dobrou a lotação E pra não dar muita viagem, vou buscar no caminhão Mantei buscar de carro, mas dobrou a lotação E pra não dar muita viagem, vou buscar no caminhão Eu vou pegar meu boiadeiro E cheio de rapariga, eu vou beber a noite inteira Aproveitar a vida, eu vou curtir essa festa Se não quer saber de nada, eu vou dançar muito forró Com a Mauricinho das aqueijadas É Farra na Fazenda Hoje tem Farra na Fazenda E eu vou ficar à toa, vai tá cheio de novinhas Meu Deus, que coisa boa Tem Farra na Fazenda Eu vou ficar à toa, vai tá cheio de novinhas Meu Deus, que coisa boa Cachaça e mulher bonita Aqui não pode faltar A cerveja tá gelada, só falta as mulheres Cachaça e mulher bonita Aqui não pode faltar A cerveja tá gelada, só falta as mulheres Chegam E mandei buscar de carro, mas dobrou a lotação E pra não dar muita viagem, vou buscar no caminhão Mandei buscar de carro, mas dobrou a lotação E pra não dar muita viagem, vou buscar no caminhão Eu vou pegar meu boiadeiro E em rede, rapariga, eu vou beber a noite inteira Aproveitar a vida, eu vou curtir essa festa Se não quer saber de nada, eu vou dançar muito fora Com Maurício, mas é quem vai lá Forra na Fazenda, é assim menino Eu vou pegar meu boiadeiro e fio de rapariga Eu vou beber a noite inteira Aproveitar a vida, eu vou curtir essa festa Se não quer saber de nada, eu vou dançar muito fora Eu vou pegar meu boiadeiro e fio de rapariga Eu vou beber a noite inteira Aproveitar a vida, eu vou curtir essa festa Se não quer saber de nada, eu vou dançar muito fora Com Maurício das Aqueigadas E vai onde sinta os novos, Maurício das Aqueigadas Agora se os quiser É dia 30 e o dezembro, menino MC Produções, Fidelcred O nosso empresário, Maral Ao Evaldo Juazeiro Obrigado pela oportunidade e pelo convite Mais uma vez, menino Mas a novinha não me quer só porque eu vim da rosa Novinha não me quer só porque eu vim da rosa Roça, roça o pelo nela que ela gosta 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 Mas a novinha não me quer só porque eu vim da rosa Novinha não me quer só porque eu vim da rosa A novinha não me quer só porque eu vim da rosa Roça, roça o pelo nela que ela gosta 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 A novinha não me quer Mas sabe o que ela quer? Ela quer o quê? Pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Mas a novinha não me quer só porque eu vim da rosa Roça, roça o Pedro nela que ela gosta Marcos Mix Esse é o cara. Alô, Marcos Júnior. Quero abraçar o meu parceiro. Andei falando muito, mas agora eu me calei. Aquele que tava certo, mas agora eu não sei. Falei que não amava você, falei que não queria você, mas vejo que foi contradição, porque que eu cancionei coração. Se você só queria o meu bem, só queria me ver bem, e eu agi feito bobo de novo. Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem, tô sofrendo de novo. Se eu tivesse o poder, eu traria você de novo, pra pertinho de mim. Se eu soubesse voar, eu ia te buscar agora. pra essa dor ter um fim, porque você só queria o meu bem, só queria me ver bem, e eu agi feito bobo de novo. Eu poderia estar bem, pra quem não tô nada bem, tô sofrendo de novo. eu farei o meu bem, eu ia te buscar agora. Eu quero ir ao meu bem, eu vou falar agora. Agora eu me encadei Aqui que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição E por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu aqui feito um bobo de novo Eu poderia estar bem Mas não tô nada bem Tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu daria você de volta Pra pertinho de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu aqui feito um bobo de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Tô sofrendo de novo Andei falando muito Mas agora eu me calei É pra falar de amor, vaca Bastou só um beijo E logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Quando te olhei Parado fiquei Daí mais virei Nas duas no altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Pois ao seu lado É o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar É carma que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você desapareceu E fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Hoje ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa muda e amava Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito, pra sempre ir te amar Amor infinito, com você quero Amor infinito, pra sempre ir te amar Amor infinito, com você quero Amor infinito, pra sempre ir te amar Amor infinito, com você querido Quando tá com raiva e excesso e tudo Um jogo, três anos, por causa de uma discussão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo me estraga E de novo perdeu a postura Contra vez me culpando com suas loucuras Não tem ser humano no mundo que amende Essa relação vai acabar machucando a gente Você tem que poder tentar ser diferente Não tem ser humano no mundo que amende Quando eu digo que amende Quando eu digo que estou lindo e morre e sempre na frente Você diz três palavras e fica tudo bem com a gente Você não me conhece E chocado até se parece Que eu sou o pior ser humano no mundo Quando tá com raiva e excesso e tudo Um jogo, três anos, por causa de uma discussão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo me estraga E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando com suas loucuras Não tem ser humano no mundo que amende Essa relação vai acabar machucando a gente Você tem que poder tentar ser diferente Você tem que poder tentar ser diferente Não tem ser humano no mundo que amende Quando eu digo que estou lindo e morre e sempre na frente Você diz três palavras e fica tudo bem com a gente Só paixão Só paixão Só paixão O negócio agora está se modernizando O negócio agora está se modernizando Eu andava de cavalo mas o mundo tá mudando Comprei uma raia-ruza só tô pegando filé Que nem me lembro da fase que eu andava As vizinhas são fofoteiras Estão todas recalcadas As vizinhas são fofoteiras Estão todas recalcadas Ela sobe em cima Só paixão Pra quem tá com inveja e o recalcada Tira o motor Um vaqueiro moderno só anda de raia-ruza Não pega a mulher feia Só paixão Anda com armo Ela sobe em cima Refinha o popozão E o vaqueiro tira a onda Tira a onda de patrão Marcelo Araújo, meu parceiro Vagueiro moderno só anda de raia-ruza Viu, Patrícia? Tchum! É mais uma de Mauricinho Composição de Miguel Crede, viu? Do nosso empresário moral Mandar um abraço aqui pra Netinho Veículos O nosso patrocinador oficial Netinho Veículos Que Jesus lhe abençoe a cada dia que passa, meu caro Que você merece, viu? Então escuta aí, vaqueiro! Marque o mix Daquele rei de menino O meu cabelo Já começa pra te amar A minha sanfona Ainda não desafinou A minha voz Vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando O meu reinado começou Bebezão na batéria e Cezinha no acordeão E aqui eu não desafio Desde o tempo de menino Reino do meu sertão Cantava som Reino do cegarrava de guia E é por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Eu agradeço Eu agradeço Ao povo brasileiro Como sempre swingueiro Onde reinou o baião Se eu mereci Minha coroa de rei Porque sempre ser o rei Porque sempre ser o rei Foi a minha intenção O pecado Minha voz E meu baião Esse meu chapéu de couro E também o meu irmão Foi um tatu Na de presente ao museu Que é hora do adeus De Luiz Reino do baião Modéstia a parte Aqui eu não desafio Desde o tempo de menino Em eixo do meu sertão Cantava som Reino do cegarrava de guia E é por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Eu agradeço Ao povo brasileiro Como sempre swingueiro Onde reinou o baião Eu mereci Minha coroa de rei Porque sempre ser o rei Foi a minha intenção Vou pegar tudo Minha voz e meu baião Esse meu chapéu de couro E também o meu irmão Vou juntar tudo E dar de presente ao museu Que é hora do adeus De Luiz Rei do baião Casa no Brasil mattered Música 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 Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr A vaqueijada sim é do vaqueiro O aboio do vaqueiro a gente adora Dança se diverte com a mulherada Sim, acaba o vaqueijado, nós desce e não chora Mulher bonita, toca de batom Vendo o vaqueiro bom bater sua senha Se vem o vaqueiro já castificado Grita, mulher de gado, quer dançar comigo, venha Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pegar na casa da mão do meu batisteira E no meio da faixa eu vou botar no boi de chão Ouvindo o juiz dizendo Valeu, eu vou e o lavo Tô confirmando que eu sou campeão Mulher de gado, olha a minha espera Eu vou correr apaixonado para os braços dela Vou guardar seu amor no meu coração Eu vou escrever seu nome na capa da minha cela Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr É com o Danielzinho do Fozão Quarta e me já diz Se não der por serviço, deixa É com o Maurício da Zeca e cara O Silvanac Eu vou pegar na casa da mão do meu batisteira E no meio da faixa eu vou botar no boi de chão Ouvindo o juiz dizendo Valeu, eu vou e o lavo Tô confirmando que eu sou campeão Mulher de gado, olha a minha espera Eu vou correr apaixonado para os braços dela Vou guardar seu amor no meu coração Eu vou escrever seu nome na capa da minha cela Eu vou pra maqueijada e vou Leva você pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar cada um de vocês comigo aí Tá desse jeito que o vaqueiro policio gosta Vaqueiro pode pegar, não demores a boi não Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão Vaqueiro pode pegar, não demores a boi não Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão Vaqueiro quando esse pôr sair pra fora Pegue a calda e vai embora, honre esse nome seu Bote esse pôr, honre a sua profissão Quero ouvir a comissão, dizendo que o pôr valeu Porque depois, no final da vaquejada Tem a disputa acirrada e você precisa vencer O seu cavalo, na boiada já tem jeito Então com todo respeito, só depende de você O seu cavalo, na boiada já tem jeito Então com todo respeito, só depende de você Vaqueiro pode pegar, não demores a boi não Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão Vaqueiro pode pegar, não demores a boi não Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão Vaqueiro quando esse pôr sair pra fora Pegue a calda e vai embora, honre esse nome seu Vaqueiro quando esse pôr, honre a sua profissão Quero ouvir a comissão, dizendo que o pôr valeu Porque depois, no final da vaquejada Tem a disputa acirrada e você precisa vencer O seu cavalo, na boiada já tem jeito Então com todo respeito, só depende de você O seu cavalo, na boiada já tem jeito Então com todo respeito, só depende de você Vaqueiro pode pegar, não demores a boi não Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão Vaqueiro pode pegar, não demores a boi não Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão Vaqueiro pode pegar, não demores a boi não Mostre que você é bom, bote esse pôr no chão O vaqueiro pra ser bom Tem que botar o boi no chão A mulher tem que ser quente O uísque geladão Meu verso vai no espaço Daqui eu mando um abraço Pra as mulheres do cabelão Esse tal de zap zap Deixa o povo aviciado O trabalhador se atrasa O vaqueiro esquece o gado São tantas coisas pra ler Quem não tem o que fazer Passa a noite acordando Eu digo assim Deixe o povo comentar Deixe quem quiser falar Que a gente está se encontrando Quanto mais eles comentam Mais o nosso amor aumenta Eu não estou nem ligando Qualquer coisa a gente encara Só Deus do céu nos separa Vou continuar te amando O trambique do amor No mundo ninguém conhece Porque quem ama em segredo Chora, suspira e padece Quanto mais o tempo passa Mais a amizade cresce Vagueiro Oi, oi É dia 31 em Sintos 9 Maurício das Aquejadas Liné Oliveira Fazendo um reveião pra vocês Aqueles, vamos lá Seu caçula Se alguém me perguntar Por que eu te deixei Eu respondo, não sei Eu só sei E por onde andei Me ferrei Resumindo a cara que brilho E por um tempo escondi Com vergonha Dessa minha estupidez Eu disse aqui Já esqueci você E tô muito bem Sem ganhar seu prazer E tô mentindo Eu tô mentindo Se eu postar uma foto Agarrado com outra Dando um beijo na boca Tô fingindo Tô fingindo Se alguém me perguntar Por que eu te deixei Eu respondo, não sei Eu só sei E por onde andei E por onde andei Me ferrei Resumindo a cara que brilho E por um tempo escondi Com vergonha Com vergonha Dessa minha estupidez Se eu disse aqui Se eu disse aqui Já esqueci você Eu tô mentindo Eu tô mentindo Eu tô mentindo Se eu postar uma foto Agarrado com outra Dando um beijo na boca Eu tô mentindo Eu tô mentindo E aí E aí E aí E aí E aí